A gente tem que criar uma vinheta pra esse quadro. Que nome tu sugere? Ai, não sei. Vamos ver. Gente, vão dando as sugestões. Riso de quinta, né? Eu adoro esse... É riso de quinta, pode ser? Riso de quinta. Pronto. Você, a gente depois vai fazer uma votação pra ver qual é o nome do quadro. Que a gente gosta de engajar, né, Maguinha? Ai, engajamento é tudo, né? Agora me diz, Maga, tem um macaco folgado por aí que deu o que falar na internet, foi? Eu morro de medo do negócio de macaco, tô querendo também. Porque eles são muito espertos. Eles são, assim, quase humanos. É, mas não. Tu lembra que teve um vídeo de um gorila que pegou um rapaz na japa? Finge, Maria, misericórdia. Mas tu queria um gorilão? Ai, para. Bota aí esse macaco. Isso é um macaco, é um guacininho, hein, mulher? Isso é tipo aquele madagascar. Ah, mulher, porque ele quer um carinho, Maguinha. Os menininho para de fazê-lo e pega e bata assim, ó, faça de novo. Ó, minha mulher. Ô, meu pai do céu. Ô, Maguinha, eu queria um desse lá no novo milênio. Ah, Maria, mas ele tem um olho estranho, né? Não, que dá um medo, dá, assim, ó, chulinho, entendeu? Mata minha rolinha, Deus me livre que eu quero um macaco matando minha rolinha. Isso é um lemuri, é tipo um negócio de macaco? É, tá aí. Não é Madagascar, não? Que fala o nome? Não é Madagascar, não. É lemuri. Não é Madagascar, não tem isso, não? Aí é, eu não sei, não. É, o filme Madagascar, que tem um monte assim. Ô, Maguinha, tá vendo? Ele gosta de um carinho. Tu sabe que minhas cachorras, quando a gente alisa, é que a gente pára. Pronto, o Duda é na barriga, assim, ó. É, né? Você alisa, aí quando pára, ela fica toda arreganhada. Fica pedindo. É assim também? A Lara, não. A Lara bota a pata assim em cima de você pedindo mais. E a Luna é com focinho. Eu não sei se eu queria o Madagascar, eu tenho medo, gente. Sério? Eu gosto. É porque são selvagens, né, desse jeito. Sabe o que eu queria? Uma preguiça. Que eu acho a coisa mais linda do mundo, uma preguiça. Aquela gente na sua cara, sabe o que você vê. Na sua, que eu dava na sua, viu? Agora, vem cá. Tem aí, deixar o cachorro com vontade de comer. Tu tem duas. Tu sabe que deixar o cachorro com vontade de comer, ele fica meio chateado. Eu não vou nem dizer se eu já deixei, porque senão os grupos de... De proteção dos animais. Não, mas não é deixar de comer. Porque assim, tem comida... Passado o horário, é... Não, tipo assim, tem comida que a gente não pode oferecer pro pet. Tem, sim, tem. Chocolate, não sei o que, um bocado de coisa. Aí essa tutora, agora ela foi safada. Ela tava comendo o que? Era coxinha, era cheetos, era o que, gente? Mulher. Ô meu Deus, isso é uma maldade tão grande. Aí ele fez o que também, eu não quero mais, não? Não quero, não. Mulher. Orgulhoso, Maguinha. Não quis mais, não quis. Essa mulher. É desse jeito, é. Por que esses bichos são desse jeito, hein? Eu adoro. Porque eles são quase... Eles entendem, né, mulher? Mulher, olha, quero não. Mulher, olha, na cara dele. Não, não quero, ó. Não quero. Agora dizem, Desirê, que se você parar pra olhar, é verdade. O cachorro tem muito do dono. E nesse caso aí, ele não parece tanto com ela, não. Mas tem cachorro que parece muito com o dono. Ah, tu tá dizendo a fisionomia? Fisionomia. Eu acho que o jeito pega. O jeito também. Vai pegando as características, né? Pronto, lá em casa, nós duas são tranquilos. Eu não tenho nenhuma periguete, não, né? Tem não, né, mulher? A luna tá castrada e a Lara não... Graças a Deus, tudo castrada. Porque se não, tá igual a mãe. Agora, Magali, vazou um vídeo seu quando você tenta ajudar alguém. Não, mulher, parou. Foi, eu peguei. Eu tenho medo de desenhar essas coisas, parem, não. Mulher, o que é isso, gente? Volta, que eu não vi do início. O que é isso, gente? Caiu a moto, ele abriu a porta e derrubou a moto. Ah, meu... Não, Magali. Ai, meu pai. O Magali, ó, é o primeiro, o primeiro erro. Ele abriu a porta sem olhar, a moto ia passar, caiu. Aí ele, não vou ajudar esse homem aqui. Não, peraí. Esse homem ia saindo do carro. Sim, ele abriu. Começou tudo com ele abrindo a porta do carro. O acidente foi ele que causou. É, exatamente. E ele foi ajudar. Mulher. Gente. Foi uma desgraceira grande, né, Magali? Ele que eu fui abrir a porta pra quê, que eu não entendi. Sei lá, pra sair. Tava no trânsito e queria dar uma... Mas ele é motorista, gente. Aí a celebra. É melhor, tem hora, é melhor você ficar na sua. Porque o negócio que já tá errado vai ficar ainda pior, entendeu? Vai piorar. Fica, fica, fica. Agora, Maguinha, a gente tava falando, hoje tá bem animal a nossa quinta do riso. Tem bicho que é assim, que acha que ele se relaciona amorosamente com o dono. Ou então com o namorado da tutora. Tem isso, vai dizer. O quê? Ou a mesma essa daí querendo roubar o namorado da mulher. E acha que o namorado é meu namorado. Sexualizando, Magali. Esse é periguete, esse é das tuas. Chega, o olho tá marejado, olha a emoção. Agora isso é pedindo comida, tu sabe, né? É, tu acha que ele faz de tudo. Tu acha que no fundo não é paquera, não. É pedindo comida, é? O olho tá paquerando, né? Mas ali ela tá querendo uma comida também. Você só ali, amor. Olha, a tal, eu vou falar da minha, né? Da Lara. Que é o horror. Ela é chata. Mas quando envolve comida, ela vai, senta, dá uma pata, dá outra, gira. Elas são. Por comida elas fazem tudo. Truqueira. Truqueira. Maguinha, essa quinta-feira já tá acabando aqui no Com Você. Mas amanhã, rápido demais. Mas amanhã a gente volta ao vivo, né? Amanhã, sexta-feira. E Eduarda Brasil vem cantar pra gente. E a nossa roleta do sucesso vai ser demais. A gente te espera. Maguinha, amanhã, viu? Amanhã, sim. Um e dez aqui você. Ai, tá ótimo. Gente, por hoje, muito obrigada pelo carinho do sempre. Deus abençoe. E amanhã a gente tá de volta ao vivo. Tchau, obrigada. Me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente, opa, virão da roupa. Aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Bora amassar, bora amassar, meus companheiros. Para, 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 para. Mãe. O que é que é eu que estou? Tchau, Rick.